No vídeo anterior reunimos dados para responder a seguinte questão Quais papéis em videogames são representados por personagens femininos e em quais proporções? E fizemos uma consequente pergunta Com esses dados em evidência, a quais conclusões podemos chegar a respeito das representações de gêneros em videogames? Na década de 1910, mulheres lutaram no Brasil pelo direito de votar Não foi uma luta fácil, mas, apesar da resistência Na década de 1930, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de escolher seus representantes no governo Fechado o período da ditadura militar, em 1989, o Brasil teve sua primeira candidata à presidência Doutora Lívia Maria Ledo Pio de Abreu, do Partido Nacionalista Que teve 0,25% dos votos válidos E, em 2010, o país elegeu uma mulher para presidente Mesmo assim, a presença das mulheres no legislativo brasileiro E não duvido que o mesmo possa ser dito do judiciário Ainda está abaixo dos 30% da cota partidária O que se traduz em um governo que pode não legislar em favor da mulher Ou mesmo legislar contra ela Com a abertura da política para a mulher E observando sua relevância numérica no corpo eleitoral Podemos perguntar Se 52% do eleitorado é composto de mulheres Por que temos menos de 15% de representação feminina na política brasileira? Mas esta é uma série de vídeos sobre videogames Por que estamos falando sobre política? Porque política é um essencial fato social E, sendo videogames arte e considerando uma arte como expressão da sociedade em que vivemos E da humanidade que somos A política é uma fonte para prováveis razões de ser Das notadas convenções existentes em videogames E das experiências promovidas por eles Especialmente se tomamos a democracia representativa como exemplo Então, pegue a mesma pergunta que fizemos sobre representação de gênero na política E substitua algumas palavras Se 48% dos jogadores de videogames são mulheres Por que tão poucos personagens jogáveis do sexo feminino? Por que tão poucas vilãs? Por que o número superior de personagens suporte? Por que a sexualização restrita a personagens femininos? Por que a constante objetificação e idealização visual da mulher? Responder essas perguntas requer uma análise conjugada de videogames e sociedade E em nossa sociedade há problemas antigos que agora discutimos com relativa liberdade Porque sabemos que eles existem E há um estímulo para discuti-los Mas, ao mesmo tempo, há também uma certa resistência em considerá-los problemas Como sempre houve e que, como outras, vai sendo reduzida com o tempo A sociedade caminha devagar, mas não para Hoje mulheres votam, concorrem, se elegem Questionam os papéis impostos pela sociedade e suas representações nas artes humanas E uma das consequências naturais disso É a gradativa conversão desses números em índices mais equilibrados Felizmente, Transisto existe Alien Isolation existe Bayonetta existe Never Alone, Torrent, Remember Me, Bleed, Frambal, Portal, Invisible Ink, Mirror's Edge existem E mais destes virão Porque existe uma tendência para questionar, subverter e dissolver padrões Mas isso leva tempo E não está começando dentro de videogames ou em qualquer outra mídia Está começando em você Nas pessoas de seu convívio Em sua comunidade onde mulheres conquistam seu espaço Desmantelando a velha e rígida segregação por gêneros Forçando a sociedade a desconstruir e reconstruir conceitos para as mulheres Para os homens, para todos nós Evolução Uma mudança constante e gradativa Que se manifesta em toda a arte Essa vez, você vai lembrar mim Lembrar mim Legenda por Sônia Ruberti